O acidente aconteceu aqui na avenida Carlos Gomes com a rua João Goulart. Nesse momento a unidade do corpo do resgate do corpo de bombeiros chegou no local aqui. O motociclista ao solo, o acidente envolvendo esse carro fuso que você vê nas imagens e essa CB300. Segundo informações, o motociclista estava transitando pela Carlos Gomes quando o fuso invadiu a periferencial, atingindo em cheio aí o motociclista. O motociclista caiu do solo. Nesse momento a unidade do corpo de bombeiros faz todo o procedimento legal com o motociclista. Ele que teve aí escoriações leves pelo corpo. A polícia militar também já se faz presente no local para poder aí dar todo o suporte com o trânsito que está intransitável. O congestionamento na avenida Carlos Gomes. Nesse momento aí a unidade do corpo de bombeiros faz todo o procedimento com o motociclista. Teve aí leves escoriações pelo corpo. O carro, o fuso ficou bem danificado. O fuso ficou bem danificado. A moto também atingido em cheio o motociclista. As imagens são de Osnaldo Alencar e John Silva para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques.